Fala, galera! Começando mais um Madro Gamers. Tudo certo com vocês? Galera, eu tô com um videogame aqui do final da década de 90 que trollou muita gente. Olha aí, galera! Não, galera! Não é esse aqui, não! É esse aqui! Olha aí, galera! É um Super Nintendo que não é Super Nintendo. É um videogame que trollou também muita gente na década de 90, cara. Então a gente já vai falar dele já, já! Vamos nessa! Fala, galera! Olha que eu tô aqui, ó. Já passou a aberturinha, tchanam. Cara, vocês sabiam que existiam isso? Cara, sensacional! Eu tava louco pra fazer vídeo desse cara. Galera que acompanha o canal Madro Gamers, sabe que eu adoro colecionar clones de Nintendinho, né? O Nintendinho, pra mim, é o meu videogame querido, o mais querido de todos. E adoro colecionar clones de Nintendinho. E olha esse cara aqui, meu. Cara, sensacional! Vocês sabiam que tinha esse modelo Super Nintendo? Cara, sensacional! A gente vai abrir isso aqui já, já! Eu comprei, gente, esse aqui do Moisés! Beijo no corno pro Moisés! É um baita vendedor aí, sempre compro com ele. E o link do Facebook dele vai estar na descrição. Ele tem pra vender aí, cara. É muito bacana e ele vende no preço, ó! Ele não é um vendedor enfadonho, não! Ele manda bem aí nos preços. Ele não vai te vender isso aqui com preços tapafudes, não! Pode confiar no Moisés! Então é isso aí, galera! Olha aí, ó! Tô com esse carinha aqui pra gente fazer o unboxing! Ele tem pistola e tudo, galera! A única coisa que eu vou ficar devendo, que é uma informação sobre ele, que eu queria saber. É exatamente onde ele foi fabricado. Se ele é chinês, se ele é coreano. Eu não consegui descobrir aonde essa desgraça é fabricada! É isso aí, galera! Ele vem nessa caixinha aqui. Olha aí! Tem uma pistolinha que parece a Zapper. Olha aí, ó! Control Center 3! Olha aí, galera! NS700A! E ele roda cartuchinhos de Famicom, aqueles de 60 pinos. A gente vai fazer vários testes aí. Olha aí, galera! Olha o lateral dele! Cara, isso aqui é uma caixa da década de 90, gente! Olha o estado! Isso aqui vira lacrado! Ele ainda tem umas unidades lá pra vender. Inclusive, ele tem umas unidades que parecem o Super Famicom. Parece o modelo do Super Nintendo japonês. Muito louco, cara! Muito louco, cara! Isso aqui é a traseira dele. Ah, mas é quase igual a frente. É igual a frente! Vamos lá, gente! Vamos abrir esse carinha aqui. Olha aí! Deixei pra abrir junto com vocês, ó! Cartuchito maroto de 4 games, que é no estilão do Polystation. Ali, né? 60 pinos. Gente, olha a pistola! Cara, a pistola é de uma qualidadezinha sensacional, tá? Qualidadezinha bacana. Olha aí! Qualidade bacana. Tem um peso legal. Ela tem uma pequena modificação pra não ficar 100% igual, né? Mas é legal, olha aí! Um gatilhozinho bacana. Gostei, gente! Gostei, hein? Gostei! Muito maneiro! Tem um acabamentozinho bem bacana. E essa aqui, galera, é no padrão do Famicom japonês, ó! Que é aquele bando de pinos. Deixa eu ver se vai mostrar aqui. Ó! O Famicom tem essa entrada japonesa. Vamos lá! Olha aí, galera! Olha o controlinho. Muito bacana esse controle. Olha aí, gente! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Controlinho. O bacana do controle, gente, olha... É que ele tem turbo, gente! Olha aí, ó! Aqui tem o A e o B, né? A e B. E esses dois são o Turbo Select Start. E, cara, o engraçado é essa cruzeta, galera! Essa cruzeta é sensacional, tá? Não é daquela vagabundona igual a do... Polystation, né? Mas não chega a ser igual do Nintendinho. Mas ela é bem precisa, bem bacana, macio. Só não tem os botãozinhos de ombro, né? Também não precisa no Nintendinho. Fontezinha bivolt. Na verdade, ela não é bivolt. Ela tem uma chave pra 110 e 220, né? A gente chama de bivolt aquele que é automático. Sensacional! 9 volts. Cabinho RF da época, ó! Durinho, ó! Naqueles cabos... Tem uma malha bacana. Cabo AV bacana. Olha aí, cabito AV. E, olha, lacradinho. Aquela caixinha de colocar atrás da TV. Vocês lembram disso, gente? Olha aí. Olha aí. Lacrado, gente. Lacrado. Sensacional. Olha ele aí, galera. E já vinha amarelado de fábrica. E ele é assim mesmo, gente, tá? Muitos deles são assim mesmo. A parte de baixo é mais escura mesmo. Eu vi várias fotos na internet. E ele é assim mesmo. Ele vem assim de fábrica. Parece que ele amarelou. Não! Ele já vem amarelado de fábrica pra não amarelar na sua casa. E olha a frente dele aqui, ó. Entradinha da pistola. Olha aí, gente. Que bacana. Entradinha da pistola. Entrada dos dois controles. O ledzinho. Ó, traseirinha dele. Tem um RF. Tem um AV. Tem entrada de fonte. Olha, gente. É bonitinho. Tem um ejetorzinho. Aqui o liga e desliga. O reset. Tudo certinho. Eu separei aqui um Super Nintendo. Pra gente botar um do lado do outro. Olha aí. Você tem um Super Nintendo de verdade. Né? Olha aí. Super Nintendo de verdade. Olha aí, gente. É o mesmo tamanho. Sensacional, cara. Bonito isso aqui. Eu achei isso aqui muito bacana. E tem um panfletinho, né? Tem um porfleto. Porfleto. Da época aí, ó. Como ligar. Como não sei o que. Que você não precisa nem ler, né? Qualquer um sabe brincar com esse camarada. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos ligar. Vamos ligar o bichinho aqui. Vamos ligar ali em cima aqui da caixinha. Amanhã, gente, vai ter um unboxing aí. Muito maneiro. Troço que eu tô me segurando aqui pra não abrir. Mas eu não abri. Tá aqui, ó. Isso aqui são vários games de mega japonês. Os joguinhos aí, bacana. Então não perca o canal Madro Gamers amanhã. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, ó. Pra vocês enxergarem tudo. Pronto. Agora vocês vão enxergar bem ali. Olha aí, galera. Bom, vamos ligar a fonte do bicho. Ó, tá em 220, Sam. Né? Que aqui é tudo 220 no sul do Brasil. A maioria do Brasil aí é tudo 110, mas aqui é 220. Tem outros lugares também com 220, mas a maioria do país aí eu acho que é 110. Vamos lá. Isso aqui é bom tirar. Nunca use esse negocinho amarelo. Que no calor, gente, isso aqui derrete, tá? Na falta de ar e tudo mais ali. Isso derrete e gruda tudo no fio depois pra tirar, gente. É um parto. É nojento. Vamos lá. E aqui. Ó, a luzinha acendeu, gente, ó. A luz acendeu. Olha aí, gente. Já vamos testar um cartuchinho que veio nele. 4 em 1. E eu acho que eu tenho um idêntico a esse aqui. Ó, tem alguma coisa aqui no computador pedindo pra... Já vou passar pra ver. Sabe que ele tá de frente ou ele tá com o label pra frente ou o label pra trás? Não fala sobre isso. Não fala sobre isso. Então vamos lá. Tá funcionando. Vamos aumentar o volume. E já tá um... Pelo visto não tem musiquinha no menu. Olha aí, galera. Cara, o controle é bem legal, galera. Ninja 1. O que será Ninja 1? Putz, esse jogo é porcão, hein? Acho que é Ninja Kid, né? Não, esse jogo, sei lá. Reset. Funcionando. Tetris. Nossa, é o Tetris meio doido. Não parece o Tetris original. Bom, beleza. Tá funcionando. Sky Destroy. Adoro esse jogo, gente. É o Afterburner do Nintendinho. Se bem que tem Afterburner no Nintendinho. Ó, botão Turbo. Gente, tive que escurecer um pouco a câmera. Acabei de perceber que a imagem não tava muito boa. Olha aí, galera. A imagem do videogame é assim, média, vamos dizer assim, médio, tá? Pra um padrão de clone, a imagem é muito boa por se tratar de um clone, tá? Sensacional. Agora vamos fazer os testes nele? Deixa eu chegar mais pra trás. Vamos fazer uns testes no garoto? Vamos ver se funciona cartuchos multijogos? Olha, gente, aquele multijogos do AliExpress. Que é excelente, só tem jogaço. Será que vai funcionar nele? Vamos fazer uns testes no garoto? Gente, o multijogos do AliExpress não pegou. Multijogos do AliExpress não funcionam. Mas esse cartucho é chato com um monte de clone, tá? Tem alguns clones que não funcionam. Não são em todos, todos, não, tá? Vamos testar agora o Everdrive. O Everdrive de Famicom. Esse eu vou testar, gente. É o Everdrive oficial, tá? Ups, tô tomando surra pra abrir a caixa. Olha, gente, o Everdrive oficial Cricks. Será que vai funcionar? Eu não sei se eu tô botando ao contrário. Não, tô colocando da maneira certa, pelo visto. Gente, não funciona multijogos, né? Só esses multijogos... Mais inferiores... Gente, só esses multijogos inferiores que funcionam mesmo. Aqueles multijogos tipo... Polystation e tal. Olha o EJet. É, cara. E, gente, ele tem um lancezinho que você tem que ficar sempre olhando, ó. Porque ele não entra no slot... Eles não botaram guia pro cartucho entrar no slot, né? É um vacio. Eu podia ter posto uma guia de plástico, né? Pro cartucho entrar. É, gente, os multijogos não funcionam. Olha, gente, eu vou testar um game oficial de Famicom, tá? Esse aqui é um jogo oficial de Famicom. Gente, ele não roda jogo oficial de Famicom, gente. Gente, eu tenho aqui um outro game de Famicom oficial. Vamos tentar de novo também. Tá, gente. Gente, não roda jogo oficial de Famicom. Somente cartuchinhos Polystation. Gente, vamos tentar um cartuchão cone da época, tá? É, gente. Não roda os games oficiais. Pô, tio Wimby, eu adoro esse jogo, aí. Eu gosto da versão do MSX. É um chumapzinho das antigas, muito maneiro. Olha o que eu tenho aqui, gente. Circo Charlie das antigas, com caixa e tudo. Original, rapaz. Essa é aquela versão que vinha com caixinha. Depois a CCA começou a fazer uns cartuchos que vinha em cartela. Rodou, gente. Roda o CCA numa boa. Eu vi que eu tô vendo que ele tá com problemas desse multijogos só de multijogos do AliExpress. Eu acho que é porque não é EEPROM. É memória flash. Isso aqui é EEPROM. E esses multijogos aqui, tipo esse que rodou, é aquele chip de EEPROM. Não é memória flash. Eu acho que o problema tá aí. Entendeu, galera? Mas é isso aí, galera. Gostaram do vídeo? Gostaram do videogame? O videogame de Super Nintendo. Parece até aquele episódio do Chaves, né? Que é o suco de limão, só que ele tá amarindo. Cara, muito maneiro, cara. Muito maneiro. Gostei. Mais um pra coleção. Coleção de clones tá ficando bem legal. Beijo do gordo, gente. Até o próximo vídeo. Câmbio! Fala, pessoal. Tudo beleza? Aqui quem fala é o Erico, da RetroX Eletronics. Tô passando pra convidar vocês aí, pessoal, pra participarem da nona RetroSC, que vai acontecer em Criciúma, na faculdade Senac, no dia 14 de maio. A entrada é um quilo de alimento não perecível, e você vai poder lá, pessoal, negociar itens retro, consoles, jogos, além de conversar com o pessoal aí que tá envolvido no mercado retro game, trocar uma ideia e conversar com muita gente bacana. Pessoal, nós, da RetroX Eletronics, vamos estar lá no evento e contamos com a presença de vocês. Beleza, pessoal? Valeu e um abraço. E até lá, hein?